Conquistar o poder legislativo. Presidentes também pediram apoio da partida, para poder votar, para poder conseguir apoio da partida. Bom, mas não é má. Dito vai lá com os emissiados que a gente ia lá. O que é que passa? Porque você vai lá com uma subalhada com os amores, porque ela não usa que matar. É que é assim que criou o fato. Camarada Presidente, de fato, e beneficiado do Grupo dos 15, ser o Primeiro-Ministro. E me impedir que eu tenho que ser apoiado nas eleições presenciais. E submeter a primárias. Porque eu tenho que assistir a tudo e que tenho candidato natural. O que é que vai concorrer não? O que é meu aniversário, já que vai lá, vai concorrer com ele. Eu tenho que vai concorrer. Mas, ora eu tenho que concorrer. O que dirigeante, se eu vou concorrer, o que dirigeante partida pode proclamar. Isso pode ser apoiado. Condição de apoio. Mas, antes de que lá, a boa militante ou dirigeante de partida pode partir, sob a respeito estatuto, o que a poli, assim, pode participar primárias. No Conselho Nacional, para falar, a minha demanda não pode apoiar tal candidato na condição. Mas, isso não acontece. Para falar, camaradas, como eu não. Enquanto não, 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 não pude... Camaradas se socorrer em bala, como candidato. Mas não conseguimos levá-lo para a segunda volta. Ou temos outro partido que levá-lo para a segunda volta? Não. Ou temos outro movimento que levá-lo para a segunda volta? Não. Você tem para falar? O que quer dizer, mas é? O que quer dizer, se algum movimento tem, se contribui em unha, é todo o corpo. E a própria Madeira que faz engenharia. O apoio do Presidente da República, a atual Presidente da República é o Palácio, Direção Superior de Madeira, que pode criar com diferentes atores políticos, com diferentes forças vivas de nação, com diferentes partidos políticos, que vêm a dele na segunda volta, quando foi o Presidente da República. E para mim, mas lembro que eu não tenho engenharia, quando a gente me disse bloquear. Para que tomar posse? Para conseguir dar posse. Mas, você me tudo custa da conta. E coisas que ninguém gostou do partido. Para mim, não evita. Para aquele facto, não tivesse outro. Mas a mim sempre, a gente tem uma atenção, sempre. A minha missa que está no seu lado da partida, executiva da partida. Contra um grupo de camaradas de direção, de pulso, de proclamação de resultados definitivos, de presidenciais, vai visitar o Presidente desse caso. Na que visita? O próprio Presidente, sobre o Presidente desse caso. E que declaração? Aquela agenda aqui não cumpriu, se não é leve. Na altura, o Presidente falou, a gente desculpa. Se amigo, o Presidente assombrou, é só falar. Como é? Dintes que apoiou a Tiga Polera, que ela escuta ali, que ela apoiou. O corredor do partido falava, e só na ditadura. E muda a conversa. O que é que ela significa? O Mademus é 15, que se direção, ela que pôde na Polera, primeiro, o que é que amasse. e não o Conselho Nacional. A bosta do Conselho Nacional que mate. Ele declara com uma, ele de Mademus é o primeiro partido que tem que sacrificar. E só na faça que ele agende a rosa. Portanto, existe e faz sido tudo o conjunto do Kusapadubi, como aquele líder considera. Se alguém que é de Mademus, que fazia o o bairro da segunda volta, e fazia engenharia, até que foi na palácia. Como é que uma encarga, um narguinho, que vinha apoiar só na segunda volta, na pessoa do Boticário, pra bingar de ser eleitores, no nome, que diz que apoia, apoia o presidente e o pé elegido, em detrimento de Mademus, que o povo, mutia por ele. Mas não acusaram a interrogar, mas é que é que não passa. Afinal, e tem camaradas que estão aqui, que estão assumindo. E o projeto de criar um partido novo. Quando não acusaram a descobrir que não, não acusaram a falar, é movimentação. ele é meio que parado por parte de de direitos de Mademus, estruturas de Mademus, porque tem alguma coisa estranha nessa história, já que eles usaram na estrutura e criaram fichas e movimentaram, com a estrutura e surgem o pé. Como não pode criar um partido? contra o partido. Não chamou atenção. Não chamou atenção com uma ex-agenda infaçaílica. Aos foram provas que o partido, como o PTG, legalizei estrangeiro. Antes de fazer o congresso, antes de fazer o congresso.